o pessoal essas nossas viagens inspira a gente a nos inspira né a contar histórias uma vez é passando nesse trecho aqui ó aqui a estrada de acesso a localidade de munguba ela vem aqui de trairi né daquele lado ali de trairi ó e vai para munguba e eu vinha para cá munguba fica próximo boa vista ali boa vista é paraipaba munguba é trairi né é próximo a lagoa das almestras e eu vinha né um dia de chuva pessoal e mais ou menos era aqui mesmo nesse ponto aqui ó e eu encontrei uma carteira com todos os documentos do rapaz né uma carteira com todos os documentos habilitação tudo que tinha direito menos dinheiro né dinheiro não tinha tava aberta ela foi jogada lá aí por que que eu não gravei o momento que eu encontrei a carteira porque tava chovendo muito não dá para gravar né aí tava chovendo demais e aí eu só gravei um pouco dessa desse achado né que aconteceu quando eu vinha voltando da minha viagem que eu ia né aí eu guardei a carteira já no intuito de entregar né e quando eu voltei eu entreguei a carteira só que eu também não gravei o momento da entrega da carteira gente mas não quis eu quis preservar a pessoa né porque eu não sabia qual ia ser a reação não sabia nem se eu encontrar né a pessoa tinha muita gente lá era aquela aí eu não quis gravar eu não sabia qual era a reação mas aí eu entreguei a carteira foi um momento de satisfação bem legal e eu vou mostrar aqui só o momento em que eu mostro aqui o documento do rapaz tem o nome dele né e tudo e é só para deixar registrado essa atitude né que eu tive né que eu farei isso aí qualquer pessoa porque uma vez eu perdi toda a minha documentação a carteira cheia de dinheiro coloquei na internet coloquei na rádio aqui do local e ninguém me entregou né e eu em retribuição a isso eu sempre pensei em fazer o contrário né entregar quando eu sei que a coisa o documento não é meu quando a coisa não é minha eu entrego certo então eu sempre pensei assim né não retribuir o mal com o mal ou tentar me dar bem em cima de uma situação por revolta nem nada né sempre pensei que fazer o contrário foi isso que eu fiz aí eu queria deixar registrado nesse vídeo né para dar exemplo para você se achar algum documento de alguém e você sentir no coração que deve entregar entrega lá porque é só eu sei vai ficar guardado comigo esse momento né a pessoa com certeza pode até assistir esse vídeo se alguém compartilhar né é aqui que ele mora na localidade de oiticica rapaz né e ele recebeu esse documento com certeza deve ter ficado muito satisfeito ele contou que o dinheiro não importava o importava era o documento era um cara bem organizado como você vai poder ver na documentação tudo certinho habilitação emprego fixo tinha até cartão de banco tinha cartão de de dois bancos lá e aqueles cartão que compra em cartão de mercantil segundo ele quem achou a carteira tinha já tinha gastado o dinheiro tinha feito uma compra num desses cartões mas ele tava querendo mesmo mesmo tava querendo mesmo era o documento e foi isso que aconteceu pessoal vou deixar o registro aí no vídeo para vocês verem deixar o like aí inscreva no canal se não for inscrito valeu pessoal é isso aí é só gente de viagem e olha o toró d'água caiu aqui eu tive que pedir abrigo aqui na casa de uma pessoa aqui tudo muito forte o caramba foi nas últimas que eu já tava vendo a hora perder celular aqui molhando tudo esqueci de trazer uma sacola alguma coisa e aí ó cartões ó que a identidade aí mostrar só por alto aqui certo que o número de telefone e aqui dentro parece ser documento da moto documento transferência da moto dele né e aqui tem também aqui ó papéis de contas de luz ó e habilitação do rapaz aí então quase eu levei uma chuva muito forte ali como vocês puderam ver nas imagens da chuva lá naquela casa que eu cheguei para me abrigar muito forte a chuva eu já tinha tomado um baita banho e cheguei ali só para proteger mesmo a minha carteira a carteira desse rapaz que eu encontrei e também esse celular ele não é a prova d'água né se eu tivesse levado toda aquela aquela chuva de toró d'água sem ter encontrado um local como eu tinha me esquecido de andar com uma mochila para proteger né documento celular ou uma sacolinha tinha esquecido isso aí imaginando que não ia chover né que pegue de surpresa então aqui são as primeiras casas aqui da localidade onde eu tenho que achar a casa do rapaz pois é pessoal então ele perguntou ele perguntou se eu queria alguma recompensa né quando eu encontrei ele e eu disse não cara não precisa não porque um dia eu perdi também perdi o meu documento a carteira cheia de dinheiro e eu gostaria que alguém tivesse feito isso que eu tô fazendo aí para você entregar sua carteira na sua mão por tudo só não entreguei com dinheiro porque não tinha mais dinheiro dentro e ele até me disse não cara eu perdi essa carteira tá foi foi sábado hoje é domingo que tá me entregando sábado ainda eu rastreei e os cara tinha feito uma compra no cartão né tinha feito umas compras e pegaram o dinheiro que tinha dentro e aí eu não entendi porque que jogaram tão perto da minha casa que era jogar na localidade dele e eu falei assim talvez tenha sido reconhecido por eu não sei se ele tinha tomado uns eu já não me lembro desse detalhe mas ele perdeu a carteira e o cara foi jogar exatamente não tão longe assim da casa dele né aí eu disse só pode ter sido alguém alguém conhecido ou então um dos caras talvez tenha sido dois que fizeram essa compra não sei tenha imaginado né vamos jogar alguém perto da casa dele lá né tiveram um pouco compaixão né porque eu passei era debaixo de chuva bem cedinho bem cedinho eu não pensei duas vezes eu fui logo pegar né a carteira e aí guardei preservei da chuva que ia enforçar a água onde ela tava mas não precisa de nada eu disse pra ele né e assim foi essa história pessoal decidi aí então se alguém quiser compartilhar esse vídeo aqui pra se um dia ele por visualizar eu não sei onde é a casa dele né visualizar esse vídeo ele deixar um comentário aí com um testemunho disso aí que aconteceu que eu acho que hoje ele tem noção do quanto foi bom pra ele né mas eu quando eu perdi a minha carteira foi lá na boa esperança na rua na boa esperança tinha acabado de receber dinheiro de uma semana de serviço tinha mais algum dinheiro dentro e perdi a carteira e como eu já falei né coloquei na rádio coloquei na internet mas ninguém me entregou aqui eu tô gravando dessa forma aqui porque não tem trânsito super tranquilo vez por outra passa um carro aí tá muito tranquilo bom então é isso pessoal finalizando essa história aí espero que isso inspire outras pessoas a fazer a mesma coisa fazer gestos de caridade gestos de bondade né nosso mundo tá precisando muito um abraço a todos vamos já chegar aqui um trecho de calçamento vai tremular muito aqui então vamos encerrando o vídeo por aqui valeu pessoal um abraço